tem outra perguntinha aqui do facebook é início paixão olá doutor marcelo boa noite quando a pessoa aparecer com os sintomas do coronavírus qual médico deve procurar olha é vamos lá e até falei a questão de sintomas do coronavírus até estender um pouquinho essa pergunta porque primeiro quem não se vacinou contra gripe e pneumonia tendo condição financeira se vacina vai facilitar muito o diagnóstico do médico porque suponhamos o sintomas do coronavírus eles são muito parecidos com os sintomas de gripe são muito semelhantes e você quando chega no consultório médico você vê com os sintomas você não sabe se aquilo ali é uma gripe ou coronavírus então se o médico tem um histórico de vacinação contra a gripe é ele já vai ele já pode descartar a gripe ou pelo menos ter uma possibilidade diagnóstica maior para coronavírus tá então então se vacine se você tiver condições financeiras se vacine contra a gripe e pneumonia pneumonia por quê porque toda infecção pulmonar viral pode complicar com infecção bacteriana então boa parte desses pacientes que acabam morrendo por infecções virais coronavírus eu não posso afirmar isso porque é uma doença nova mas por gripe eu posso pacientes que morrem por causa de gripe boa parte deles não morreu pela gripe morreu pela bactéria que se instalou no pulmão infectado pela gripe tá então se vacine tendo esses sintomas o médico que tem que ser procurado é um médico da emergência mesmo é um médico assistente é o clínico geral aquele médico que te cuida né não é difícil de você fazer um diagnóstico de infecção viral não se logo ver a o hemograma tem uma pode ter uma uma ligeira leucocitose com uma linfocitose seja o medo do linfócito você pode ter também uma certa leucopenia em alguns casos entendeu se ele baixa os leucócitos pode também afetar um pouquinho as plaquetas nas infecções respiratórias e o quadro clínico apresentado ele é muito característico né febre mal estado no corpo coriza coriza esbranquiçada ou seja dificuldade de se concentrar é uma situação bem compatível com viroses na dúvida e o que que eu oriento primeira coisa primeiro você ir no médico de máscara porque primeiro você se você tem essa suspeita de ter coronavírus é usa uma máscara e eu indico a máscara bico de pato eu vou falar novamente o bico de pato é a melhor máscara que tem para contenção de infecções virais então vá ao médico de máscara tá porque você vai evitar que o médico pega contraia essa doença e que também pacientes que estão na clínica venham a contrair a doença indo no seu médico informe que você tem casos suspeitos que vivem próximos de você ou que moram no exterior tá e que você veio do exterior ou coisas assim semelhantes ele certamente vai te encaminhar para um centro de referência e vai pedir o teste é do coronavírus a fiocruz está produzindo várias baterias de teste para pronavírus parabéns para fiocruz o orgulho do rio de janeiro tá realmente nós somos temos muito orgulho da fiocruz tem um inclusive um pesquisador da fiocruz trabalha conosco só da alberto santos do laboratório de micobactéria e nós temos muita admiração pela equipe da fiocruz por todos os seus pesquisadores e eles produziram esse kit diagnóstico bola dentro do rio de janeiro tá fica muito feliz por isso e os postos de saúde já estão com um teste para diagnóstico coronavírus então o seu médico vai te conduzir para um posto de referência um centro de referência da secretaria municipal de saúde e ali então você vai ter um diagnóstico adequado e vai guardar em casa é durante o diagnóstico a gente é orienta a quarentena então assim fique um quarto separado na hora que for interagir com seus familiares use máscara lave sempre suas mãos até o pulso um sabão água sabão mesmo entendeu gaste bastante tempo lavando as mãos e use álcool gel a 70 tá bom obrigado pela sua pergunta muito obrigado excelente um abraço